Música Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br E Senar Mato Grosso Música Música Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças ao Bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27 Das 8 às 9 horas da manhã Com as nossas reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia, Canal 30, Aberto Canal 16, TV Cabo Sim Também das 8 às 9 horas da manhã E você que já nos acompanha pela rádio Pela Mega 95 FM Muito obrigado também pela sua companhia E pela sua participação A gente por rádio de segunda a sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã Sempre trazendo e resgatando os grandes sucessos E pérolas da música sertaneja e muita música raiz Bom, hoje estou trazendo aqui Amigos filhos e amigos de... Não vou dar muita data não, porque senão é um negócio entrega, né? Mas os meninos que a gente conhece Praticamente desde berça, né? E eles já estiveram por aqui Já se fazem em dois anos Um pouco mais que isso E a gente vai estar nesse novo bate-papo Dessa nova etapa da carreira deles Enfim, né? A gente vai estar organizando aqui o Tereré Eles vão estar afinando os instrumentos Convido você a estar acessando e conhecendo a nossa história Acesse o nosso site Conheça a nossa história, o nosso trabalho www.programacafecaipira.com.br Por lá você interage conosco através do nosso mural de recados São várias formas e ferramentas pelo qual você pode E deve estar participando conosco também Pelas nossas redes sociais Pelo Twitter, Facebook, Instagram, Skype Pesquisando o Programa Café Caipira Sejam todos muito bem-vindos Bom, eu vou me organizar por aqui com os meninos Eu volto em dois minutinhos Você que está aí na sua casa, no seu trabalho Pelo seu computador ou pelo seu celular Aumente o volume da televisão Ou do seu computador Ou do seu telefone Que eu volto em dois minutinhos É claro, não saia daí Volta Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Pra quem tem história Beto Autoelétrica e Guincho Serviços de Autoelétrica Injeção eletrônica, radiadores e Guincho Beto Autoelétrica e Guincho Avenida Jurumirim, número 205 Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá Telefone 3644-3256 3644-3256 Eu já inseminei Já trabalhou com a inseminação E me deparei com um problema sério De finalização dessa produção Se começássemos a inseminar agora Seria fantástico Nós temos muito mais quilômetros rodados Muito mais experiência, né? E é o futuro, né? Hoje é FIV, né? Hoje é multiplicação rápida e até FIV E que a fazenda que utiliza Do inseminador a nível de fazenda Com o seu prato entregado Eu acho que vai agradecer demais Se fizer um treinamento Em inseminação é potencial O trabalho do Senar é levar conhecimento E prática para todos os produtores rurais Procure o sindicato rural do seu município Senar Mato Grosso Uma instituição do sistema FAMATO-Senar Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte 256 Centro de Cuiabá Telefone 3322-4868 3322-4868 Casa do Ginete Atenção profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passe mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 8171-5606 8171-5606 É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia Carim da sua audiência aqui conosco com o nosso programa Café Caipira Todos os sábados pela TV Mato Grosso, canal 27 das 8 às 9 horas da manhã Viu? Com as nossas reapresentações aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, aberto canal 16, TV Cabocinho também das 8 às 9 horas da manhã Estou aqui com o Kenes e Kiones Bom dia Bom dia Ouviu o horário? Eu estava perguntando de começar a gravar, gente Que hora, que hora Eu falei, fica tranquilo que eu vou falar bastante do horário dos canais de televisão É que eu passo em vários lugares Eu normalmente assisto pela internet A gente sempre acompanha lá a página sua E a gente vai assistir os programas de lá Não, mas é assim mesmo, tem que perguntar Se não perguntar, quem não tem boca não vai a Roma, né Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom dia, cachorrão, prazer pra gente estar aqui mais uma vez no seu programa, né Show de bola, a gente está muito feliz de estar aqui hoje Eu estou muito contente também Maravilha, e pra gente é uma honra E o seu irmão não vai parar de crescer, não? Olha, eu não estou pretendendo crescer mais um pouquinho Mais um pouquinho Bom dia, como é que você está? Tudo bom? Eu estou feliz pra caramba, né Porque a gente está aqui hoje no seu programa Imagina Está divulgando o novo trabalho da gente E você está cada vez mais parecido com o seu pai Impressionante, hein, rapaz Ah, então eu estou ficando bonito pra caramba Nossa Ai, ai Ele ficou com medo de eu não lembrar o nome de vocês Já pensou, Grilo? Você não lembra o nome desses meninos? Difícil, né? É Kenis e Kiones Vai estar aparecendo aqui no Rodapé Juntamente com o telefone de contato A gente vai estar falando Nesses dois anos que vocês não vieram aqui Vocês trabalharam bastante Estão trabalhando bastante Cresceram profissionalmente Falando A gente que acompanha desde o Desde o antes do princípio De tudo, né Mas tem o programa inteiro pra estar falando Vamos começar Botar a moda nessa brosa Sim, bora Começar com o quê? Vamos mandar uma do Jade Jadson Vamos lá, vamos ouvir, sim Toca um João Mineiro e Marciano Vamos lá, vamos ouvir Um, dois, três, quatro copos Já virei todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Calcair, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Calcair, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Calcair, João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Isso aí Começa assim, canhadinho, né? Depois vai sortando E como é que tá as cantorias, Grisalto? Trabalhando bastante Graças a Deus, a gente tá trabalhando bastante Todo momento muito bom da nossa carreira De terça a domingo Tá gostando muito A gente tá trabalhando direto aí, né? Sempre o pessoal tá ligando Por isso que é bom menino novo, né, Xalã? Fome de bola, né? Aproveitar e registrar aqui o abraço pro meu amigo Xalã Amigo de longa data da música Sertaneja Os mais fortes vão lembrar Desse grande amigo da música Sertaneja E aproveitar e mandar um beijão Pra tua mãe também, né? Pra mãe de vocês Ana Maria, um abraço, né? Liguei pra ela Primeiro eu liguei pra ela Porque você sabe que quem manda na casa Como diz o Teodoro É a mulher, né? É minha mãe que manda a mãe É a general Se não convocar aquela ali Dá problema, Marcelo Então um beijão pra ela aqui Meu amigo Xalã tá por aqui Nos bastidores E como você ia falando Vocês estão trabalhando de terça e domingo Tá legal, tá bacana E como que tá a questão Porque o pai é compositor E vocês também Tem muita música autoral Como que tá a questão De um projeto de gravação Como que tá isso? Bom, na realidade A gente já Já tá em estúdio Gravando uma música nova A música se chama Vou partir pra outra E essa música aí Ela é Meu pai que fez a letra dela A gente gostou da letra Falou Não, vamos trabalhar nessa daí mesmo E a gente tá gravando ela Lá na BM Acústico Do nosso amigo Renan Renan Beniz É, aí a gente tá gravando lá E logo logo já tá Ficando pronta a música aí E a gente vai gravar um clipe dela também E vai divulgar aí Na rede social Inclusive Não te interromper Mas já te interrompendo Eu ouvi Essas gravadas Foi duas músicas já Com o Renan Então ele me mandou Duas ou três músicas Que tem viola e tal Eu ouvi essas músicas Confesso que não Eu acabei não arquivando ela Mas de qualquer forma Depois a gente vai tá Adquirindo esse material Mas tá muito bacana Parabéns pra vocês Vamos frisar o telefone de contato Vamos dar início aí Aos que interessa, né? Quem quiser contratar Kenes e Kiones É o 65 9 99 É porque agora tem um 9 Agora deu 9 9 9 9 5 1 8 1 4 4 Vamos repetir 65 9 9 9 9 5 1 8 1 4 4 4 É, até acostumar Com esse 9 aí, né? Pois é Minha agenda telefônica Não tem nenhum Eu não sei mais quem liga pra mim Que tem que acrescentar o 9 Na frente agora, né? É pra despedida de sorteiro De casado Chamou, chamou Tá pronta, né? Só ligar pra gente Kenes e Kiones Tem nosso show acústico E também um show com banda, né? Aí depende do evento Do que a pessoa preferir Claro Beleza, vamos lá Mais uma? Simbora Vamos mais uma Do Jade Jadson Noite Fara Caçada Nova deles A gente canta muito Jade Jadson Porque o pessoal pede Eles falam assim Que a minha voz é semelhante A do Jade Jadson Não, mas você pode cantar Do Michael Jackson Da Joel Pode também, né? Pode, pode É bom também A gente vai mandar mais uma deles Fica à vontade Outra noite fracassada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Tá na cara Que eu não te esqueci Na saída Um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo eu deixei Cair na minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabou de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui Outra já que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tava É melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo eu deixei E o copo eu deixei Cair da minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer O que cê tá E o copo eu deixei Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trocha que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tava É melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Só sucesso Essa daí é uma música Que a gente gravou É um cover dela Colocou no YouTube Lá Tá com muitas visualizações É um vídeo que a gente Tem mais visualizações É uma ferramenta Impressionante É ultimamente Até nos programas anteriores Que a gente vem gravando A gente comenta isso A respeito de divulgação As pessoas fazerem vídeo E tá postando no Facebook Ou no próprio YouTube também O YouTube que virou Uma segunda TV Com certeza E é uma ferramenta gratuita Que você atinge lugares Que você menos imagina É isso que é o legal Bacana A gente olha lá As estatísticas Tem gente de todo o mundo Tem gente de Portugal Que já viu esse nosso vídeo Principalmente em lugares Que falam português Tem de outros também Na Espanha Tipo Japão Tô brincando Mas tem brasileiro no Japão Tem rapaz de Cuiabana Em qualquer lugar Você tá num lugar improvável Aqui não tem nada Não tem pra aparecer Vamos frisar Telefone de contato 659 9951 8144 Ah O Facebook da dupla É Kenes e Kionis Só procurar lá Kenes e Kionis Com K-Y 3E8M 5J Vai tá aqui na rodapé Aí a gente tem a nossa fanpage Instagram Nós estamos em todas as redes sociais Cachorrão Estamos em tudinho Twitter Instagram Facebook Se não fizer isso Come barriga literalmente Fica pra trás Tem que fazer Tem que estar mesmo Nós estamos também Em todas as redes sociais Tem que estar Que são ferramentas Que como eu disse agora Infelizmente Felizmente É um bem necessário É um bem necessário Deixa eu perguntar Como é que tá seu programa Lá na CRFM Aproveitar Manda um abraço Moisés França Um abraço Um abraço Moisés Magonça Diretoria de lá Como é que tá lá Como é que tá o seu horário Pode falar Tá bom lá Pra quem não sabe Eu tenho um programa Na CRFM Lá no Cochipó Todos os sábados A partir das 15 horas da tarde Só você tá sintonizando Das 15 às Das 15 até as 17 horas Bacana Legal Duas horas Sabadão Que bom Sucesso pra você lá Tá muito bom lá O pessoal tá participando Ligando Também nas redes sociais O pessoal Ouve pela internet Bom deixa eu mandar um abraço Aqui aproveitar o gancho Manda um abraço A todos os amigos Das rádios comunitárias De uma maneira geral A gente tem abertura Com todas as emissoras De rádio Sendo ela Comercial Ou comunitária Enfim A gente Graças a Deus A gente é muito bem Mas a gente entra E sai de qualquer lugar A gente mais sai Do que entra Mas tudo bem Mas um abraço A todos De uma maneira geral Não vou citar nomes aqui Mas enfim Trabalhando em Serra Tem CPA Tem estação VG do Marcão E tem tantas outras A Xalom Quase Xalama A Xalom E tantas outras Rádios A Vox Enfim Tantas outras Então vamos lá Aproveitar o tempo Com vocês Antes de mais nada Antes de a gente beber Mais um tereré Porque eu tava tomando tereré Nos bastidores Antes de a gente tomar um tereré Aproveitar e mandar abraço Pra quem apoia a dupla Pros pais Familiares Enfim Pra assessoria fotográfica Ali A vamba lá Que tá tirando as fotos Então dá um alô Pra todo Pra família Primeiro Nossos familiares Apoiam bastante a gente E isso é muito bom Né Numa carreira A gente ter o apoio da família A base familiar muito forte Que apoia Que incentiva o nosso trabalho Isso ajuda a gente A continuar a caminhada É a base né Exatamente Os amigos Os amigos também Que sempre vão Nos nossos shows As galera O pessoal das comitivas Que a gente canta aí E o pessoal que anima lá É das comitivas também Eles comitivas Que participam aí Dos nossos shows Vocês falaram o negócio Da música de trabalho Né Músicas próprias Eu lembrei daquela outra música Grilo É Não é Não existe mulher feia É nós que bebemos pouco Né Tá vendo E ele comia Eu esqueci o nome do fim dele Lembrando a moda Vamos ver mais um Vamos beber uma água Mas a gente vai ouvir no moda Vamos ver o que Vamos mandar a música Sosseguei Do Jorge Matheus Tô virado Já tenho os três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou bar perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Um ano O dia inteiro E divide comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou bar perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E divide comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou bar perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E divide comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem De uma só mulher Eu sosseguei 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 Voltamos já Casa do Ginete Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte Duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone Três 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 Eu já inseminei Já trabalhou com a inseminação E me deparei com um problema sério De finalização dessa produção Se começássemos a inseminar agora Seria fantástico Nós temos muito mais quilômetros rodados Muito mais experiência, né? E é o futuro, né? Hoje é FIV, né? Hoje é multiplicação rápida e até FIF, né? E até FIF E que a fazenda que utiliza do inseminador a nível de fazenda Com o seu trato empregado Eu acho que vai agradecer demais se fizer um treinamento em inseminação artificial O trabalho do Senar é levar conhecimento e prática para todos os produtores rurais Procure o sindicato rural do seu município Senar Mato Grosso Uma instituição do sistema Famato Senar Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou, meu pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana para todo lugar Para rave, para micareta, para pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o pralana Pra lana, pra quem tem história Beto Autoelétrica e Guincho Serviços de Autoelétrica Injeção eletrônica, radiadores e guincho Beto Autoelétrica e Guincho Avenida Jurumirim, número 205, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá Telefone 3644-3256 3644-3256 Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas Folha salarial, consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 81715606 81715606 É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Aqui conosco com o nosso programa Café Caipira Aqui todos os sábados pela TV Mato Grosso Canal 27 Das 8 às 9 horas da manhã Com as nossas reapresentações Aos domingos pela TV Assembleia Canal 30 aberto Canal 16 TV Cabucin Trocou a pilha do microfone Parou de estralar né gente E melhorou até o som né Grosso Que bom né Maravilha Mas muito bom ter a sua companhia A sua participação E lembrando vocês De segunda a sexta-feira A gente é por rádio Para toda a baixada Cuiabana Lá pela Mega 95 FM Muito obrigado Pela sua companhia por lá Também Tô aqui com o Kenes e Kiones E aí já tomou tereré Tranquilizou Parou de chear Fone Tomamos tereré ali Bom demais Aqui é quase um ao vivo É quase ao vivo É um gravado ao vivo É assim que é bom né Ai ai Então esse trabalho que vocês estão gravando no Renan Vão ter quantas músicas? Na realidade é uma música só Que a gente vai Não mas vocês já gravaram algumas então Ah já gravamos já Já gravamos Mais um Gravamos um anterior com ele Que foi a Inquilina de Violeira Que na realidade foi um cover também Sim claro Que a gente fez né Aí a gente gravou lá e fizemos um clipe E agora a gente vai fazer da mesma forma Ah tá Que deu certo Entendi Daquela primeira vez A gente vai fazer mais uma vez Ah achei que vocês tinham gravado mais músicas Não foi só aquela Foi só uma Aquela e agora mais essa E agora mais essa Ah entendi Só que essa é autoral É nossa Ah entendi Tá certo então Então eu tô misturando vocês com meia dúzia aqui né Vocês estão tocando fixo em algum lugar? Como é que tá? Durante a semana ou não? A agenda tá aberta Fixo a gente não tem nenhum lugar Mas a gente sempre tá tocando no Bar do Alemão E é quase fixo lá Porque a gente tá tocando muito lá no Bar do Alemão É Aproveitar e mandar um abraço pra ele aí né Grande Alemão Quinta-feira a gente vai tá lá na Conveniência RT também A gente tá tocando direto lá na Conveniência Aonde que é a RT? Fica ali na Morada do Ouro Ali em frente um posto de gasolina Que a gente ficava pando É o Alemão Tem que explicar pras pessoas ali O Bar do Alemão Tem dois Bar do Alemão aqui em Cuiabá Conhecidos né Um é do meu amigo Alemão Lá do Trevo Da Avenida das Torres Um abraço lá pro Alemão Da Avenida das Torres No Trevo do Recanto dos Pássaros Jardim Universitário Imperial E tem o Bar do Alemão Da Viola de Coxa É da Viola de Coxa E tem o Bar do Alemão Que é lá na Agrícola Paz de Barros Próxima à Arena Pantanal Olha o que eles estão falando É lá perto do Verdão lá né No bairro do Verdão Exatamente o cachorrão já foi lá uma vez Juntou com o Delay lá Que fizeram participação lá no nosso show Eu tava com o Delay rodado aí Perdido né Falei um rapaz com uma fome Falei vou levar você pra comer um espetinho Chega lá tá os guris tocando Maravilha Quase matei os guris infartados Mas tá bom Mas é bom né Ele toca muito hein Toca bem demais O Delay Rapaz ele é meu ídolo moço Fez do nosso som lá a miséria né Tocou demais Vamos lá Vamos ouvir mais uma Eu falo até fã de contato Mas vamos tocar mais uma E a gente fala Simbora Se toca essa moda então Vamos lá Isso aí Vamos mandar então uma do Bruno Barreto Eu quero rolo Tava sofrendo demais Bebendo demais Era amassada o dia inteiro E a saudade dela Rasgando meu peito Assim não vai dar não Poupei um chapéu novo Uma bota de cor De jacaré Botei mulher até no porta-malas Hoje eu esqueci ela na mala Ai ai Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E elas já tão derretendo Hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo Tava sofrendo demais Bebendo demais Era amassada o dia inteiro E a saudade dela Rasgando meu peito Assim não vai dar não Poupei um chapéu novo Uma bota de cor De jacaré Botei mulher até no porta-malas Hoje eu esqueci ela na mala Ai ai Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E elas já tão derretendo Hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô fodendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E elas já tão derretendo Hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô podendo E quem não queria tá querendo mais que ouro E bom, legal Vamos falar o telefone de contato Bater duro Eu gosto de aproveitar o espaço Enquanto eles estão cantando Tá aparecendo o telefone de contato Mas eu gosto de falar também É o 659 951 8144 65 995 18144 Falou 9 na frente Tem que acostumar É cada 9 que eu falo Tá risado ali Pelo menos ele tá rindo Falar e não falar Mas tá rindo É bom falar o telefone Que o pessoal É uma maneira fácil Do pessoal achar Claro, com certeza Só ligar É, telefone muito importante E ainda mais agora Que tá tendo Rola sempre muitos eventos particulares O pessoal contrata, né Isso a gente faz muito É, digamos que 60, 70% Do nosso cargo horário de show É com show particular É, tá certo Bom, nessa brincadeira aí De quando vocês começaram a cantar, né Que o papai botou vocês pra cantar Já se fazem o quê? Quantos anos já? Caramba Porque cachorrão A gente canta desde pequeno Eu sei disso Desde quando vocês eram menor que eu Faz tempo, hein Exatamente Porque a gente é de família de músicos, né Claro Aí a gente já começou desde pequeno Já tá envolvido na música Aí a gente começou lá pelo Eu tinha uns 13 anos Eu digo assim Quando eu tinha uns 13 anos Que foi quando a gente Quando eu gravei o primeiro CD Aí eu conto a partir dali Que a gente começou profissionalmente Isso Eu digo assim Já tem uns 10 anos já? Já Já tem uns 10, né Já Que aí a gente gravou o primeiro CD E tá cantando aí Ele era mais novo Ele tava com uns Ele era menor que eu Ele eu tenho certeza Apesar que pra ser maior que eu Não é muito difícil E agora cresceu, menino A gente tá quase passando eu já É que eu ando com bota E chapéu Aí eu fico um pouco mais alto Que ainda Ai, tá certo Bom, eu quero aproveitar Mandar um abraço aqui Na sessão de abraços, né Eu sempre gosto de mandar abraço Às pessoas que sempre Nos acompanham Nos prestigiam Tanto por rádio Quanto aqui por televisão Aos finais de semana A gente, graças a Deus No ar todos os dias, né De segunda a sexta por rádio Sábado em uma televisão Domingo por outra E através das nossas redes sociais também Divulgando o nosso trabalho Por lugares Como a gente comentou Por lugares que a gente Menos imagina Sempre tem alguém Nos acompanhando E nos prestigiando Muito obrigado Aos amigos que nos acompanham Principalmente Nosso horário de rádio Pelo Mato Grosso do Sul Minas Gerais Estado de Goiás Interior de São Paulo E fora os países Afora, né Meu amigo Josimar Que eu sempre mando um abraço Pra ele Que é meu ouvinte fiel Tá sempre trabalhando E nos acompanhando Através aí Do seu celular No aplicativo da rádio Enfim, né Muito obrigado a cada um Além de, claro Todos os bairros De Cuiabá De Varzé Grande Aos sítios Chácaras Fazendas Comunidades Assentamentos Aos municípios Aos municípios Da Baixada Cuiabana Poconé Livramento Cangas Barão de Melgaço Chapada Dos Guimarães Além do Distrito da Guia Corizal Enfim, né Falar aqui não Ficar aqui até amanhã Mas é muito bom Eu agradeço sempre A participação sua Ouvinte O telespectador Que sempre tá aí Junto conosco Nesses anos aí Que a gente vem Trabalhando E galgando Cada vez aí Buscar nossos objetivos, né Que afinal de contas Pra nós, né Kenzie Kiones É só chuva, né Que cai do céu E olha lá, né Verdade Manda aproveitar Que você falou aí De Poconé Mandar um alô Pro pessoal lá De Poconé Que a gente sempre Faz show lá Em Poconé Nos dias fizemos Na semana passada Aqui E a gente sempre Tá indo lá Fazer o show Lá no No CESCAP, né Que o César liga pra gente A gente vai lá Legal, bacana Que bom Dá um certo Um abraço pra eles lá Vamos lá Vamos ouvir mais uma? Simbora Essa aqui é a música Que a gente tá Com o Renan lá Gravou com Ah, sim Vamos lá Vamos ver Alguma coisa tem Pra você ficar assim Só falando desse cara E não falar de mim Alguma coisa tem Pra você ficar assim Só falando desse cara E não falar de mim Tô caindo fora Desta situação Fazer papel de bobo Não entro nessa não Se quiser ser minha Tem que ser só minha Se não quiser A porta é a serventia Vai embora De uma vez por todas Esqueça que eu te amei Já te deletei Vou partir pra outra Vou partir pra outra Alguma coisa tem Pra você ficar assim Só falando desse cara E não falar de mim Tô caindo fora Desta situação Fazer papel de bobo Fazer papel de bobo Não entro nessa não Se quiser ser minha Se quiser ser minha Tem que ser só minha Se não quiser A porta é a serventia Vai embora De uma vez por todas Esqueça que eu te amei Já te deletei Vou partir pra outra Vou partir pra outra Vou partir pra outra Então parte Viaja E mosca velha Querendo entrar Na boca No nariz Da gente Viaja velha Nós estamos na roça também Que é o que né Nós estamos aqui no Maras E eu fico vendo aqui Os cavalos passando Toda hora Passando ali nos bastidores Muito bonitos É que vocês não estão É que quem está assistindo Não tem essa noção né Mas está aqui Passarinho cantando Literalmente cheirando A estrume de cavalo E de gado Né Muito bom Mas eu acho legal Eu gosto Eu gosto desse Desse climinho assim Do rancho Da fazenda É bem A gente buscou Vim atrás de algo Que é muito semelhante Ao que a gente quer Em relação ao nosso trabalho Por ser um programa sertanejo Nós temos que ser sertanejo né Por favor né Tudo que se fala Aproveitar e mandar um abraço aqui Aos meus grandes amigos Caê e Marquinho Povas O tio Eduardo Povas A toda a equipe aqui Do Aras Team Brothers No caso nós estamos aqui No Santa Rosa Mas tem o Aras Team Brothers Lá no Santa Cruz Né A gente está aqui no No Aras Aqui no Santa Rosa Que é mais Mais próximo ao centro Enfim né Para a gente ficar mais Pela logística do programa Fica mais fácil A gente estar trabalhando aqui Mas a toda a equipe Do Aras Team Brothers Nosso abraço Muito obrigado Né Está cedendo o espaço Aqui para a gente estar Gravando o nosso programa Né E agradecer também Mandar um abraço Meu amigo Clebinho Lá do Viola Bar Meu amigo Daniel Meu vizinho Daniel Que é gerente lá Né Do Viola Bar Mas eu quero agradecer aí O Clebinho Né Porque ele que Ajeitou essas cadeiras Para nós aqui Para a gente estar São parceiros né E nos bastidores Está o Grilo Enfim Agradecer Ao meu amigo Caio Lá da Televídeo Né Um grande abraço Enfim né A gente não faz nada sozinho né Tem que ter parcerias Inclusive se quiser contratar né Kenes e Quiones Estamos aí né Exatamente Frisar mais uma vez Este telefone de contato Curisada É o 9659 99518144 Só ligar Contratar para qualquer Lugar do Mato Grosso Do Brasil A gente faz aí O show do Mato Grosso inteiro É o 999518144 Está certo O Facebook da dupla Kenes e Quiones Kenes e Quiones Tem agenda de show Tem nosso site Pode estar conferindo Lá no site Tem os vídeos também né Isso Inclusive nos bastidores O pessoal está Fazendo os vídeos aqui Não sei porquê Porque depois eu vou botar Tudo na internet Tá bom né Inclusive né Vocês que já vieram aqui Né E para quem nos assiste A gente depois que Os programas Vai ao ar na televisão A gente disponibiliza Pelo nosso canal no Youtube Através do nosso site E pelas nossas redes sociais também A gente sempre Disponibiliza o material Porque é nosso né É público então Para estar divulgando O nosso trabalho O trabalho dos convidados Os amigos da música sertaneja Que sempre vem por aqui Enfim Literalmente A troca de figurinha né Vamos ouvir mais uma? Simbora Toma outra tereré Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu Amor a sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina inocente E vício é carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina inocente E vício é carente E é desse jeito Que eu te provoco O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente, enfim, ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina, ainda sente, enfim, ser carente E é desse jeito que eu te provoco E é desse jeito que eu te provoco Isso aí, voltamos já, não sai daí não. Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis, não passem mais apuro. Fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria, além de serviços contábeis em geral. Mais informações, 81715606, 81715606. Beto Autoelétrica e Guincho, serviços de autoelétrica, injeção eletrônica, radiadores e guincho. Beto Autoelétrica e Guincho, Avenida Jurumirim, número 205, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá. Telefone, 3644-3256. 3644-3256. Câncer do Ginete, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e assessores em geral. Câncer do Ginete, Avenida Tenente Coronel Duarte, 256, centro de Cuiabá. Telefone, 3322-4868. 3322-4868. Câncer do Ginete. Eu não perco uma balada sertaneja, e pra todo lugar que eu vou, meu pralana está sempre comigo. Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pralana na cabeça. Eu vou comer o pralana pra todo lugar. Pra rave, pra micareta, pro pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso, e mais um pouco, que eu também uso o pralana. Pralana, pra quem tem história. Eu já inseminei, já trabalhou com a inseminação. E me deparei com um problema sério de finalização dessa produção. Se começássemos a inseminar agora, seria fantástico. Nós temos muito mais quilômetros rodados, muito mais experiência, né? E é o futuro, né? Hoje é FIV, né? Hoje é multiplicação rápida e até FIV, né? E até FIV. E que a fazenda que utiliza do inseminador a nível de fazenda, com o seu prato empregado, eu acho que vai agradecer demais se fizer um treinamento em inseminação artificial. O trabalho do Senar é levar conhecimento e prática pra todos os produtores rurais. Procure o sindicato rural do seu município. Senar Mato Grosso. Uma instituição do sistema Famato Senar. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua audiência. Agora chegou mais um componente aqui para acrescentar essa tela maravilhosa. Gente, vocês não estão vendo aqui, meu pessoal tá moendo a grama ali pra trás. Ali de passarinho e passou, cantando Bonita Demacia. Passa o microfone um pouquinho pro seu pai, deixa eu bater um papo com ele. O pai de vocês, né, aliás. Bom dia, meu amigo Xalão. Grande prazer ter você aqui conosco, viu? Bom dia, bom dia, cachorrão. Prazer é todo meu. Mais uma vez, trazendo aqui minhas joias finas aqui, o Kenneth e o Kione. Eu falo assim, lá em casa, que é meus meninos de ouro. Com certeza. Então, só tenho de agradecer mais uma vez. Imagina. É esse espaço que você, essa porta que você abre aqui pra mostrar o trabalho dos nossos meninos de ouro. E hoje, trouxemos aqui em primeira mão, já mostramos aqui já no programa, uma música nova. Que eles estão gravando, que a gente vai lançar agora muito breve. Estamos já preparando fazer o clipe. Kenneth e o Kione. Certo. E assim por diante, não para, a gente tá fazendo um showzinho aí. E você tá bem, meu amigo, graças a Deus. E eu tô bem, tô acompanhando eles aí. Eu tô cantando muito pouquinho agora, viu, cachorrão? É, eu sei disso. Estão mais acompanhando eles. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui rapidamente, né? Eu comentei durante o programa, que eu me lembro como se fosse ontem, né? Você levando os meninos ainda criança junto com você, né? Ainda quando você ainda cantava com o Tony ainda. E falou assim, rapaz, eu vou fazer meus meninos seguir, eles gostam e vão seguir minha trilha. Eu falei, mas como assim, rapaz? Os meninos não cantam nada. Ele falou, rapaz, eu vou ensinar, você vai ver. Persistência. Persistência. E fé e perseverança também. E não adianta, tem que gostar do negócio também, né? Quando nasceu, eu já coloquei o nome Kenes e Kioni, já rimando pra ser uma dupla sertaneja. E eu sempre prezei assim, a intuição minha assim, que as coisas têm que ser diferentes pra poder acontecer. Claro. Então, eu achei que o nome deles iam ser diferentes no mercado quando eu criei esse nome Kenes e Kioni. E até hoje não tem igual ainda, não. Por enquanto ainda tá sendo diferente, tem que fazer sucesso logo. Mas é, mas eu me recordo como se fosse ontem. Agora, onde que foi que a gente se encontrou? Não vou lembrar, claro, que foi nessa vida nossa doida aí, mas de trabalho de música não é fácil assim de lembrar, porque a gente vai em muitos lugares, lida com muitas pessoas, né? Mas é, que bom, parabéns aí. E a questão da música, né, Cachão? A gente, nós dois, já temos uma bagagem da música de longas datas, né? Longas datas. Eu tenho 30 anos que eu vivi praticamente da música, né? Então, lógico que eu lutei pra conseguir o sucesso, mas se eu não conseguir o sucesso até hoje na minha carreira, mas eu me preparei pra continuar a minha vida, a minha lida, gostando da música e sem, 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 é... Não tem aquela coisa da decepção, né? Decepção, desviar o caminho, entrar em depressão, igual muitas pessoas. Então, eu fui preparando a minha mente, falando, não, se der certo, tudo bem, ótimo. Se não der certo, eu tenho outras saídas, outras maneiras, né? Claro, claro. E aí, fui indo, então, nunca deixei da música e tô aí, até hoje, agora apresentando o Kenneth Zicchione, a nova jornada. Tá pronto pro sucesso, os meninos, mas se não acontecer... Usando da sua experiência, além de ser pai, como profissional, né? A gente tem outros caminhos a seguir, tem que ter fé em Deus e pé na tábua, né? Com certeza. Vamos lá, vamos... Vamos lá. Vamos aproveitar o Kenneth Zicchione e frisar mais uma vez, antes da gente ouvir mais uma, o telefone de contato, que é o 659... 99518144. E o Facebook da dupla? Kenneth Zicchione. Vai estar no rodapé aqui, até doce. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma, então, que nós vamos ouvir. Homem de pagode, Brasília. Então chegou a ser meu parceiro, vamos lá. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o bom empacador, eu corto ele na espora, e a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Tem prisioneiro inocente, no fundo nenhuma prisão. Tem muitas sogras que querem, tem violeiro em brulhão. E os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado. E os violões em brulhão, com meus versos estão quebrados. E os violões em brulhão, com meus versos estão quebrados. Com licença, ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito, pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O pazar do Valdomiro, em Brasília, é o soberano. O repique da viola, balanceio o chão goiano. Vou fazer minha retirada, despedir os paulistanos. Adeus que eu já vou embora, e Goiás tá me chamando. Ele tá tão concentrado que ele esqueceu que acabou a moda, né? Viola afinada. Ele gostou de tocar com a viola afinada. Botou margem. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Adris. Jacobi, grande Adris. Adris, meu parceiro, agora lá no Café Caipira, lá na rádio. E a gente tá com o quadro Agro Business, dentro do Café Caipira, por volta das 5h30, 5h40 da manhã. É um boletim aí, agropecuário, que a gente colocou aí pra tá agregando o nosso programa de rádio, né? E o Adris Jacobi já faz o Agro Business pela Bande Mato Grosso, canal 12, né? Também aí, né? Pela televisão, lá pela televisão, se não me engano, é 6h30 da manhã. É 6h30 da manhã, Agro Business. Adris, põe marcha Brasil, né? A Adris apresentou aí o Cigabem Caminhoneiro, né? Por alguns anos, então é um cara que fala com propriedade da... Não só dos irmãos da estrada, mas também como todo o contexto da agricultura, da pecuária. E esse é um grande parceiro, é um amigo de longuíssima data também. Bom, meninado, agora vocês vieram no quê? A nossa praia, né? As 10 cordas, vai no nosso... É, as 10 cordas você vai no meu Serasa, né? No meu CPF mesmo, né? Ai, ai... E lembrar, você que nos assiste, né? E falar, né? Que o show é com viola e violão, como o pessoal já acompanhou aqui. As músicas universitárias, os modão, é bem eclético, né? Isso, nosso show hoje, a gente toca as modas novas também. Claro. E faz esses pagões de viola, que o pessoal gosta também demais. Então a gente tem esse momento de viola sempre no nosso show, a gente faz o momento de viola. E o pessoal sempre aceita muito bem. Tem até a galera nova de hoje em dia, né? Que a gente faz os shows aí pra essa galera muito jovem, né? E eles aceitam muito bem essas músicas antigas, os modões de viola. Vou frisar mais uma vez esse telefone de contato, né? É o 659... 99518144... 99518144... 99518144... Ele não acostumou. Vai indo pra você ver daqui até dezembro, espera, né? Manda um abraço lá no aconchego de meu lar, no meu camarote VIP lá em casa, dona Alice, senhora, minha mãe. Mandar um beijo pra minha sobrinha Lorena, princesa do tio, né? Orgulho de nossas vidas, minha irmã Lucélia. Beijão aí, um abraço pro meu cunhado Kézio. E os meus demais familiares, pra começar a falar. A família Metela é muito grande aqui no Cuiabá, né? Então, as Metela aí do Cuiabá e do Varja Grande, um abraço a todos, né? É isso aí. Óbvio, mais uma? Vamos lá. Opa! Uma bem apaixonada. Amargurado. Opa! Ó! Ó! Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas e me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres alguns fracassos Drias que ainda te posso ajudar Ah, isso aí, tênis aqui, ó Agora ele lembrou do final da moda Olha, gurizada, eu quero agradecer a presença de vocês, viu Eu desejo muita sorte, muito sucesso, muito trabalho Na verdade, hoje em dia, tanta gente no mercado Muitas pessoas trabalhando no mercado da música sertaneja E muita gente surgindo também E na verdade o sucesso hoje é o trabalho, né Quem estiver trabalhando está no sucesso Mas que isso aí já é consequência, né Que isso, a gente que agradece, Cachorrão, aqui O convite pra gente estar vindo hoje aqui É sempre muito bom pra gente estar participando do seu programa A gente gosta bastante, tanto porque vai pra internet depois E a gente acaba compartilhando com os amigos e tudo mais E que não demore mais dois anos, né Verdade, que a gente volte logo Olha, xalão, um abraço pra você, meu irmão Tudo de bom, felicidades E um abraço pra Ana Maria lá E não precisa nem falar, né, meu irmão Que precisar, nem que seja pra empurrar um carro numa subida Não pode ser subida muito grande, mas a gente te ajuda Tá certo, obrigado, obrigado, Cachorrão, mais uma vez Quero agradecer de coração esse espaço aí Imagina E a gente sabe que tendo você na mídia, como nós temos hoje no rádio, na TV Então pra nós já é um caminho aberto que a gente tem Porque você é sertanejo como nós Nasceu na música sertaneja E sabe como é que é? Nós quando pega numa empleitada, nós vamos até o fim, né E a gente não tem esse orgulho, né De, ah, só de, porque só vem no meu programa Não, porque a gente puder sempre estar ajudando com os companheiros aí Né, das demais emissoras A gente não tem muito esse orgulho A gente só não tem esse retorno, né É verdade Não é nada não, é importante que a gente faz O que os outros não fizeram, não tem problema É fazer de coração, é o que você faz Faz um trabalho de coração aberto pra todos Todos os públicos E é isso aí, você vai crescendo cada dia mais E nós vamos juntos Juntos e misturados Igual o Piga com o Limão Vamos cantar Vamos cantar uma moda agora Inquilino de violeiro que os meninos gravaram É uma regravação, né Essa moda foi gravada com o Tião Carreira E outros mais aí Então vamos fazer aí Pra fechar com chave de ouro Inquilino de violeiro Beleza, só deixa eu dar meu tchau Agora é meu tchau Já dei o tchau do Cid Agora é meu tchau Eu quero agradecer Agradecer do fundo do coração A sua companhia O carinho da sua audiência Você que nos acompanhou Até o presente momento E fica aqui o convite Claro, segunda-feira Quatro horas da manhã Lá pela Mega 95 FM Das quatro às seis horas da manhã Sempre ao vivo Para Cuiabá E toda a região da Baixada Cuiabana E você que nos acompanha aqui Por televisão Sábado que vem Pela TV Mato Grosso Canal 27 Das oito às nove horas da manhã E com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 aberto Canal 16 TV Cabo 5 Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você interage conosco Através do nosso mural de recados São várias formas e ferramentas Pelo qual você pode E deve estar participando conosco Vambora? Agora vamos ouvir Não é que linha de violeiro? Vamos lá Vamos lá Gente, um abraço Até semana que vem Um rapaz Com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E traje de laveador Em um prédio de São Paulo Entrou num elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Bom gesto e delicado Para mim você não passa De um vendigo conformado Você com essa viola É um caipir atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro um pé rapado Ai, ai Sou um rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa grampina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina E chame como quiser De caipiro ou de roceiro Este chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu aluguel Vim receber meu dinheiro Comprar melhor o seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeira Adeus gente Fiquem com Deus Tchau, tchau Programa Café Caipira Tchau, tchau